Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA 4 E hoje a gente tamo com a polícia militar de Santa Catarina, beleza pessoal? É, faz bastante tempo que a gente não patrulha no modo offline aí só Só com o LCPD, né? Então hoje a gente vai patrulhar com o LCPD aí Tenho que agradecer ao Vinicius Almeida aí por ter passado as viaturas De Santa Catarina, viaturas, fardas Também logo logo vamos tá trazendo PMMG Não vou falar que vai ser tão logo, mas nós vamos trazer Porque eu tenho uma frota de vídeo aqui pra tá postando Enquanto isso não cai nada, a gente vai patrulhando, observando Se a gente vê que é necessidade, a gente faz uma abordagem Naquela quadra de basquete eles sempre tem uns... uns malos ali Vem, 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 pega, 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 não quero... Vamos pegar o taser Pegou, 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 pegou Acertei o taser nele Tiro Ouvir um barulho de tiro Vamos revistar o cara aqui Ficar ligeiro, deixa eu tirar esse taser aqui Porque... ouvi barulho de tiro, a gente fica meio ligeiro Fica a mão na cabeça aí, tio Vamos revistar o cara Ah, tá com cartão de crédito roubado Vamos prender ele aqui Meu parceiro tá com o taser ali Caso haja necessidade, eu com a arma de fogo Caso alguém queira atirar na equipe Tem uns caras lá dentro da quadra Transporte de preso tá vindo já Ó lá, tá vindo, ó Deixa eu ver se tá muito longe Tá aqui, ó, já Caramba, velho, não veio Caramba, gente, tira esse taser de a mão Sacanagem, o transporte tava aqui pertinho já Cancelou Tá, eu não quero conduzir o cara até a DP Porque perde muito tempo Vamos ver se agora vem Agora tá vindo ali, ó Ai, meu Apertar e segurar Chama de novo o transporte de preso Ó, o transporte tá aqui pertinho Vai cancelar, quer ver, ó A bolinha azul Ah não, agora veio É assim mesmo No GTA IV a gente tem que ter paciência As coisas não acontecem tão fácil Igual no No GTA V, né Aí, pegou Nossa Matou Daqui vai ser preso em flagrante Matou o policial ali, ó Tá querendo correr ainda Com certeza Vai querer correr Já vamos fazer a prisão de outro cara aqui, ó Parou Muito bem O policial parece que tá vivo ali embaixo Como que eu vou tirar esse carro daqui agora? Sem Sem machucar o policial Ah não, tá morto Não vai passar por cima, né? Deixa eu parar o trânsito Vou chamar uma ambulância aqui Vamos chamar uma ambulância Deixa eu desligar essa sirene aqui E põe essa viatura ali Ele vem com o outro parceiro a arma Ficou no chão A ambulância já passou aqui Nem vi E agora vamos retomar o patrulhamento E agora vamos retomar o patrulhamento Vamos retomar aqui Tenso, hein? Foi tenso já a coisa ali Vamos continuar Opa O caramba Ainda deu QTA Ah, deixa eu ficar marcando aí atrás Vamos retomar Esse é um cara caído aqui Tá dormindo Tá dormindo ali Esse QTH Olha aqui É um QTH muito perigoso Vamos entrar naquele Opa Acalmou Vamos entrar nesse gal Aqui tem um galpão O carro vai virar pra cá Acho que eu vou dar a volta E aí a gente vai dar uma vistoriada ali em cima Tem uns mendigos ali Uns moradores de rua Opa, agora procede Parece que tem um policial pedindo assistência Vamos, vamos, vamos Ô filho de corna Vai, vamos lá Vamos lá Conserta aí Aparentemente ele Entrou numa briga aí Eu acho Olha, aqui em cima O setinho ele tá marcando que é pra cima Vamos encostar lá Pegar o Teyser Porque se for briga Mulher caída aqui no chão Cuida O que aconteceu? Vamos revistar ela aqui Mão na cabeça Preocupado é com o meu parceiro Se ele já não fez merda Não caiu no trilho Tá bom Às vezes ele vai Ele vai descer e subir por aqui Às vezes Ou às vezes Vai embora, né Vai saber É uma arma Filha vilha Ele vai ser preso aqui Olha lá Ele chegou aqui A mulher tava tumultuando Tava com uma arma ainda Agora vai sair assim, ó Presa Descer Vamos descer Vamos ter que atravessar Pra sair de lá Lá na viatura Atravessar a rua Ela tá lá do outro lado Calma Calma, calma Ô taxista Vai segurar mesmo Nós Beleza Colocamos lá dentro da viatura Ixi Sumiu a textura Querendo sumir Nossa Faz tempo que eu não vejo isso Tempo Faz mais de meses Começou a esquentar Ferrou Pode ver Que tá sumindo E aparecendo Beleza Vamos deixar ela aqui Dentro Deixar aqui E bom pessoal Então a gente Vamos encerrando o vídeo Por aqui também Espero que tenham curtido Se curtiu Não esquece Deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Tá compartilhando o vídeo Eu acho que é o primeiro vídeo De PMI de Santa Catarina Aqui no canal Então é isso aí Então valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E fui E fui E aí